Beleza, aqui é o Kalisto Foo, e mais uma vez com Pokémon Masters e X. E cara, eu olhei os tipos dessa semana, né, tamo aqui no Champion Stage, o Jotô. Os primeiros Champion Stage, gente, é mais fácil, tá? O Kanto, o Jotô, são bem mais fáceis, até o novo já é... é fácil ainda. A Lola tem um pouquinho de dificuldade, e o Sinô foi absurdamente difícil. Confesso, tá? Mas aquela questão, né, daqui a um ano fica fácil de novo, quando vier novas unidades que vai suprir isso. Aí eu olhei os tipos dessa semana, sem querer, três desse tipo, foram os novos e X que eu botei na minha conta. Eu falei, por que não fazer os novos e X, ou e X parecido aí. Eu fui ver, cara, qual foi o novo e X que eu fiz, mais recente e X que eu fiz do tipo Fogo, fui atrás. E mais recente e X do tipo Psíquico, paz de mim que faz muito tempo que eu tenho Psíquico. Mas, na verdade, foi essa a brisa, mas eu quis botar outro. Então, eu botei na capa eles, vou estrelar a capa dessa semana, vocês devem ter percebido. E espero que vocês curtam o vídeo, porque, ó, foi legal, foi legal fazer. Deu um trabalho, um desafio ou outro, mas é essa que faz. Quando você faz algo mais temático, acontece esse tipo de coisa, beleza? Então, nos vemos na próxima, fica com o vídeo, valeu! Deu um trabalho, valeu, valeu! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?